No mercado em que as Smart TVs estão por toda parte e o Chromecast já é bem conhecido pelo público a Amazon lança então uma Fire TV Stick que é o seu dispositivo que expande o potencial de uma TV, sendo ela normal ou ela Smart porém assistir Netflix e outros serviços de streaming como a própria Amazon Prime Video assim como também acessar outros aplicativos, sites e até mesmo jogar Olá meus amigos da Adelsonerd, eu sou o Kai e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise da Amazon Fire TV Stick então espero que vocês gostem e vamos para o vídeo Primeiramente eu queria muito agradecer a Amazon por ter me enviado a Fire TV Stick para testar e também deixar claro que isso não influenciou em nada o meu julgamento mas é sempre gratificante uma empresa confiar no trabalho de alguém então partindo para a análise, a Fire TV Stick é um dispositivo muito portátil você simplesmente pluga no HDMI na sua TV e também numa fonte de energia porém no seu próprio USB da TV ou também numa fonte que vem na caixa como diferencial a Fire Stick acompanha também na caixa é um controle remoto que facilita muito o uso do sistema a instalação como eu disse então é bem simples você simplesmente conecta tudo e depois de você conectar ela vai ligar, atualizar tudo o que for necessário o que pode até demorar um pouquinho mas é o tempo de você fazer uma pipoca e aí então você já vai estar pronto para usar a Fire TV Stick e eu já quero primeiro falar logo sobre a experiência de ver filmes e séries de fato ele roda tudo a 1080p e também 60hz com suporte a áudio 7.1 e também com ótimo desempenho para os aplicativos que ele oferece tanto quanto de vídeo, como Netflix por exemplo, quanto também de música como por exemplo o Spotify que por sinal eu adorei a interface na Amazon Fire TV Stick e tudo isso é feito através do sistema próprio ao contrário pelo exemplo do Chromecast o usuário pode usar tanto o controle que acompanha quanto também usar o celular como controle remoto e também fica aqui como destaque esse controle que é muito bom, ele é excelente e na minha opinião a presença dele faz toda a diferença na usabilidade no geral já que você não precisa mexer no celular pegar o celular simplesmente para pausar alguma coisa ou mexer em alguma outra coisa ele é pequeno, bem feito, bonito também não precisa nem sequer apontar para a TV para você usar ele, já que ele não usa infravermelho e para ficar perfeito só faltava ter basicamente controle de volume direto nele já que é até possível ligar a TV se você tiver a tecnologia HDMI CSE que você simplesmente aperta o botão no controle e ele vai ligar a TV sozinho e esse é o sistema da Fire TV Stick que é basicamente um sistema Android modificado pela Amazon que leva o nome de Fire OS ele já tem uma aparência um pouco mais parecida com uma Android TV por exemplo que torna mais fácil e agradável de você mexer e navegar e você pode até organizar também os aplicativos que você mais usa para eles ficarem na frente o que tem uma proposta muito legal porque é mais agradável de mexer do que um Android normal eu sinceramente não gostei tanto da interface porque eu achei ela um pouco bagunçada em vez de focar nos seus aplicativos ela acaba limitando apenas uma linha e o resto ela simplesmente joga alguns aplicativos que são destaque ou de algumas categorias específicas e isso sem nem se importar com o gosto do usuário isso também sem contar o uso de um terço da tela praticamente para promover a Prime Video e a segunda aba dessa interface é a App Store da Amazon que eu achei bem ruim e muito bagunçada também ela simplesmente não tem um sistema de busca não tem um sistema de filtro e também não tem nem um sistema de ordem você não pode ordenar pelos aplicativos mais baixados ordem alfabética ou qualquer coisa do tipo você simplesmente é obrigado a adivinhar a categoria que um aplicativo vai estar e torcer também para ele ser um aplicativo famoso e estar lá no início da lista uma alternativa então é procurar os aplicativos no site ou pelo celular e mandar instalar no dispositivo direto pelo navegador também e outro lado ruim também é que na App Store da Amazon não tem alguns aplicativos como por exemplo o Globoplay ou também o HBO Go mas você pode ficar tranquilo que ele tem Netflix, tem Spotify, tem YouTube apesar de não ser um aplicativo específico do YouTube ele roda através do navegador, já vem com um atalho pronto para isso e no final das contas é quase a mesma coisa tendo praticamente todas as funções do aplicativo normal eu só senti um pouco de falta mesmo de jogar o aplicativo direto do celular para o YouTube e além disso também por ele ser Android você pode instalar aplicativos pelo .apk que é basicamente o instalador do Android que não te prende alguma loja de aplicativos o que também pode ser uma vantagem para quem quer instalar algum aplicativo tipo por exemplo Code que eu sei que muita gente usa ou também qualquer outro aplicativo mas lembrando que nem sempre vai ter um suporte perfeito e pode até parecer que eu odiei essa interface, mas não eu gostei dela, até muito pela parte da usabilidade dela ela é fácil de mexer, ela é rápida tudo bem que as vezes dá uma caidinha de desempenho mas no geral ela é rápida ela responde bem aos comandos que você dá e também ela inicia muito rápido você liga a TV, aperta o botão e ela já abre na interface principal e também não é uma função que eu uso muito mas na Fire TV Stick tem como você jogar e até que tem alguns jogos bacanas na App Store tem alguns jogos até conhecidos lá mas também nem todos são de graça obviamente eu não testei esses que não são de graça só que o bacana aqui é que a Amazon Fire TV Stick ela permite você adicionar alguns controles Bluetooth como por exemplo esse controle aqui que você pode pariar e jogar através dele e até mesmo alguns jogos precisam de um controle você só vai conseguir jogar se você tiver um controle e também inclusive na própria App Store da Amazon tem alguns aplicativos que fazem streaming direto do computador para ela e aí você pode jogar na sua TV e outra vantagem aqui é que esse dispositivo também suporta a rede 5 GHz e a Fire TV Stick também possui espelhamento de tela o que nos meus usos funcionou perfeitamente a imagem é claro que perde um pouco a qualidade já que você está fazendo um streaming ali na hora mas eu não vi nenhum travamento que para mim é o que mais importa nessa função eu prefiro perder um pouco de qualidade de imagem quando você está fazendo o streaming do celular para a TV do que você acabar tendo travamento e também o áudio funciona muito bem para finalizar, a Amazon Fire TV Stick é algo fácil que eu recomendo muito para quem quer realmente aumentar o potencial de uma TV até mesmo quem tem uma TV Smart pode se beneficiar dela já que o sistema é muito menos limitado do que o de uma TV além de também ter mais funções, ser mais portátil, ser discreto você pode levar para vários lugares diferentes até mesmo porque depois que você atualiza ele tem uma configuração rápida você pode configurar de novo em vários outros lugares de um jeito mais rápido e basicamente a única situação que eu não recomendo a Amazon Fire TV Stick é a situação óbvia que é para quem já tem uma Smart TV e basicamente só assiste Netflix ou YouTube porque é algo que a Smart TV já vai entregar então você não tem necessidade de comprar algo a mais por isso e é claro que eu vou fazer um vídeo de comparação entre o Chromecast e a Amazon Fire TV Stick mas eu já deixo claro logo que eu prefiro muito mais a Amazon Fire TV Stick por alguns motivos específicos principalmente pelo controle e pelo sistema que é muito mais fácil de usar tanto que atualmente o dispositivo que eu uso no meu quarto é na minha própria TV que é Smart mas eu gosto muito de usar o controle que é muito confortável então é isso eu vou deixar o link para vocês conferirem um pouco melhor a Amazon Fire TV Stick aqui na descrição e eu gostaria de agradecer de novo a Amazon por ter confiado em mim ter mandado a Fire TV Stick para eu testar eu fiquei muito feliz com isso e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem gostado deixa o gostei aqui embaixo se inscreve no canal também clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos as minhas redes sociais também vão estar aqui na descrição me sigam lá no Instagram que eu posto bastante coisa legal então é isso eu acho que vejo vocês na próxima fique bem e fui e aí Tchau, tchau.